Aí meus amigos, olha Tá vendo isso aqui? Isso aqui é um golpe que tem no Facebook Os caras anunciam lá mini PC Notebook, olha que chegou Hoje, chegou isso aqui O mouse, vou mostrar pra você Passo a passo Vou até usar esse mouse Aqui mesmo, pior que funciona Vou mostrar o passo a passo Pra você aqui Qual é a loja que Que tá roubando as pessoas Ela anuncia lá Mini PC, essa daqui Vamos lá Vamos lá Essa loja aqui Olha lá, eu comprei Isso aqui, tá vendo aqui o que eu comprei? Enviaram o mouse O número de pedido O número de pedido Então, tô alertando vocês aí Se Essa loja aqui, ó, isso aqui é golpe Um mouse de Seis reais Só que eu fui esperto Na mesma hora Eu cancelei Isso aqui é tudo golpe Tá vendo? Tudo golpe Tudo golpe Eles vendem Na verdade Tudo que eles vendem Aqui eles não entregam Se eu escrever aqui Mini PC Ó É NFC Opa Deu 4 ali NFC Então, gente, ó É um alerta, ó Isso aqui é mentira Tá vendo? Na verdade É mentira Falsificado isso aqui Eles têm um anúncio Dizendo que vende Que é isso e aquilo Não entrega nada Tá vendo aqui, ó Mini PC, ó Comprei isso aqui Recebi o mouse São picaretas Ladrões Né? Eu não sei Como é que o Facebook Aceita E mais ainda A operadora De cartão Aceita Então É Você Comprar nessa loja Então, tá aí Um alerta Esse nomezinho Se aparecia aí, ó São bandos De ladrões Atos De ladrões Ai As As